A LTV! A LTV! A LTV! A LTV! A LTV! Eu entrego as minhas palavras, a vez aqui quero agradecer a todos os presentes, em especial os colaboradores da LTV, porque são 60 anos de residência. E se o povo não colaborasse, nós estamos aqui hoje não. E a LTV foi julgada e aprovada pelo povo há 60 anos. Então isso merece nossos aplausos, aplausos, treze a nossa gratidão. Então, não poderia que a gente fazia esse registro. Essa frase é do presidente da LVB, nosso querido irmão, nosso irmão pai Valeto. O que chamamos de irmão? O que é o grande pai? O que é o grande pai para muitas crianças, para muitas pessoas que na busca o amparo, encontram esse amparo na legião da boa vontade. Então, é um motivo de orgulho muito grande, fazer parte da LVB. Eu, até então, como diretor da LVB aqui do Nordeste do Brasil, estar aqui um dia especial como hoje. Comemoramos 60 anos de uma obra que é mantida com a atuação do povo. O povo acredita na LVB. Então, a LVB é uma demonstração de que esse Brasil tem muita coisa boa. Que é um Brasil solidário, um Brasil aberto. Um Brasil bem, graças a Deus. E a LVB volta a falar, ela está aqui porque conta com a doação do povo. Uma instituição que apenas prega uma coisa. Prega o amor, prega a caridade, a solidariedade, o entendimento entre os povos. A LVB é tão forte, que conta com o povo que é forte. Conta com o povo, às vezes, com o povo solidário. E a LVB consegue, aqui nesse momento, hoje, trazer amigos. Não vou nem citar nós, para não ser injusto, e esquecer algum, por exemplo. Mesmo a Brasil que é parceira da LVB, que já visitou a LVB, sabe disso. E a LVB consegue aliar aqui, esses senhores, senhoras de cabelo branco, com essas crianças que estão começando. Isso mostra que você tem que matar a olho no idoso. O idoso precisa de apoio, precisa de ajuda. E essas crianças que estão começando, merecem o nosso abraço, o nosso respeito, e a nossa dedicação. A todos os presentes, nosso muito obrigado. Obrigado ao povo brasileiro por confiar há 60 anos na LVB e com certeza que vai confiar por muitos séculos ainda. Muito obrigado.